Olá, rupro negros pelo mundo, aqui é Cícero Andrade, eu sou o flamenguista em Portugal e hoje eu quero falar de mais uma coincidência entre 2009 e o ano de 2020 em termos de campeonato brasileiro e eu quero falar sobre o Mr. Jorge Jesus, porque eu acho que em algum momento ele vai voltar para o Flamengo. Roda a vinheta! Antes de começar a falar os temas, pessoal, eu quero que vocês curtam esse vídeo aqui, compartilhem para os amigos, se inscrevam no canal, ative o sininho para você receber as notificações quando a gente lança vídeos, vídeos todos os dias pela manhã no Brasil, tá ok? Vamos lá, pessoal, ontem, no final da noite aqui em Portugal, todos os veículos de comunicação do Brasil explodiram aí a notícia que o William Arão quebrou o pé, dizem que ele teve uma fratura exposta num acidente doméstico em casa, né? E que ficou quase garantida a sua ausência para o jogo contra o internacional, né? Algumas pessoas dizem que ele pode tomar analgésicos e anestesiar o dedo para jogar, mas eu acho muito pouco provável, né? E aí, mais uma coincidência, é que em 2009, não sei quem lembra disso, o Adriano Imperador, o nosso grande craque do time, no penúltimo jogo do campeonato contra o Corinthians, parece que ele pisou numa lâmpada, queimou o pé, ele começou, ele ficou com um pé cheio de bolha, depois se descobriu que não foi na lâmpada, foi num cano de uma moto, enfim. Conhecidências na superstição aí, para quem é supersticioso como eu, e pode acreditar aí nesse título de 2020, né? Se fala muito também, em função disso, da permanência ou não do Rogério. Eu tenho uma opinião muito particular e queria dividir aqui com vocês. Para mim, mesmo que perca, mesmo que o Flamengo não seja campeão, o Flamengo deve manter o Rogério Senni, ah, Leonardo Jardim, não, não tem que trazer ninguém. Mantenha o Rogério Senni, a não ser, a não ser que exista a possibilidade real da volta de Jorge Jesus. Aí, ganhando ou não o título, eu falaria para o Rogério, Rogério, obrigado pelos serviços prestados, volte numa outra vez, mas nós precisamos aí da volta do Mr. Jorge Jesus. Por quê? Porque eu acho que por antes, durante muitos, muitos anos ainda, sempre que um técnico entrar, vai viver sobre a sombra do belíssimo trabalho do Jorge Jesus no Flamengo. Então, eu acho que mesmo que ele venha para não dar certo, eu acho que o Flamengo sai ganhando com isso, porque o Flamengo não fica preso aí nessa saudade eterna do Mr. Jesus. Então, eu acho que ele voltar ao Flamengo pode trazer de novo, com esse mesmo time, uma sequência de títulos como aconteceu em 2019, no início de 2020, mas se por acaso ele não tiver uma passagem vitoriosa, é bom que deixe o Fantasma para trás e o novo técnico consegue desenvolver o trabalho. E é sobre ele que eu queria falar hoje. Ontem, o Benfica, no jogo de ida, que não foi aqui em Lisboa por causa de algum fechamento de fronteiras entre Inglaterra e Portugal em função do coronavírus, foi em Roma. O Benfica empatou com o Arsenal no jogo de ida. Agora, no jogo de volta, que não vai ser na Inglaterra, não em Londres, vai ser em Atenas, na Grécia, o Arsenal tem a vantagem do 0x0. O 0x0 é do Arsenal e o Arsenal se classifica. E o que aconteceu? Ontem, o Jorge Jesus resolveu escalar três zagueiros. Vertogui e Otamendi, que são os zagueiros que vinham jogando, e botou o Lucas Veríssimo também. E ontem, na coletiva de imprensa, os repórteres questionaram muito o porquê jogar, entre aspas, de formas mais defensivas. Se você assiste a coletiva, você vê que o Jorge Jesus, ele já está totalmente sem paciência com a imprensa, enfim, respondeu de uma forma agressiva os repórteres, de uma forma geral, e ele voltou depois da Covid, teve duas vitórias, teve um empate inexplicável na segunda-feira contra o Moreirense, com o time jogando mal, e ontem também o time jogou mal. Então, assim, a relação com a torcida do Benfica e com a imprensa vem se tornando cada vez mais difícil, cada vez mais pesado. E agora, assim, por que eu acho que ele volta? Tem alguns detalhes que as pessoas não falam muito, mas, para mim, que podem ser decisivos em relação a uma possível volta do Mr. Jesus. Vamos lá. Primeiro, deixa eu falar de fatos primeiro. Na primeira entrevista coletiva de Jorge Jesus, quando ele chegou aqui no Benfica, ele disse que veio para o Benfica para ganhar menos do que ganhava no Flamengo. Que veio em função de um projeto. Isso é fato. Se você pegar a entrevista, você vê isso. Ele veio ganhar menos. Então, pode ser que seja verdade ou não, mas ele não foi o dinheiro que tirou o Jorge Jesus do Flamengo. A segunda coisa que ele disse nessa entrevista, ele disse que queria assinar um contrato de apenas um ano com o Luiz Felipe Vieira, e que o Luiz Felipe Vieira queria quatro, e ele assinou contra agosto um contrato de dois anos. sinalizando que ele não esperava uma longa trajetória no Flamengo. Então, essas duas coisas são fatos. Terceiro fato. Quando ele veio, para quem não mora aqui, talvez não consiga entender. Os canais de televisão daqui falavam de cinco em cinco minutos que o Benfica estava atrás de Gerson e Bruno Henrique. Eu sei que isso chegou aí no Brasil, mas vocês não têm noção como as redes de TV aqui a todo minuto falavam. O Bruno Henrique já sinalizou que quer trabalhar com o Jorge Jesus. As conversas estão adiantadas. Aí falavam de valores da negociação. Assim, era uma enxurrada. E aí, a Benfica TV, depois de algumas semanas do Mister já aqui, fez uma nova entrevista com ele. Tudo que eu estou trazendo para vocês são fatos. Depois eu vou falar de opiniões. E aí, ele dizia, categoricamente na entrevista, olha, eu não vou pedir nenhum jogador do Flamengo para compor o meu elenco, porque eu tenho uma gratidão com o Flamengo e eu, por mim, eu não vou tirar nenhum jogador do Flamengo. Aí o repórter até insistiu. E se for um presente da diretoria, ele voltou a falar, eu, por mim, a gente já sabe quais são os jogadores, já indiquei os jogadores para o Benfica. Antes até do Benfica fazer esse investimento de 100 milhões de euros nos jogadores que eles trouxeram. E aí ele disse, eu não quero nenhum jogador do Flamengo. Não vou trazer, enfim, eu tenho uma relação muito boa com a torcida, com a diretoria. Então, eu, pelo menos por enquanto, eu não quero trazer nenhum jogador do Flamengo. Então, aí, assim, essas são informações. Se vocês procurarem as entrevistas, vocês vão ver que eu não estou mentindo. Qual é o meu sentimento? O que eu acho? Aí eu vou especular um pouco. Eu acho que naquele momento específico, a pandemia no Brasil ainda está horrorosa, mas Portugal estava bem em relação à pandemia. Ali, existia a perspectiva de só daqui a um mês, como foi de fato, se voltar o Campeonato Brasileiro, ainda podendo ter alguns embrólios. Portugal, o futebol já tinha voltado. Luiz Felipe Vieira é um grande amigo do Jorge Jesus, e aí ele tinha um sério risco de não vencer a eleição no Benfica. O que ele fez? Qual foi o pensamento do Jorge Jesus? De novo, essa é a especulação minha. Ele falou assim, olha, aqui eu não sei como é que vai ficar. O Campeonato Mundial de Clubes estava também a ponto, que é o grande objetivo do Jorge Jesus, estava a ponto de ser adiado como realmente foi para 2022. o que o Jorge Jesus fez? Eu saio, o que eu acho? Faço um contrato de um ano no Benfica, fico lá até as coisas melhorarem e volto ao Flamengo. Eu acho muito estranho um técnico ir para um outro clube e por gratidão não pegar reforços do mesmo clube. É uma coisa estranha. Para mim, na conversa que ele teve com o Marcos Braz, até assim, eu vou fazer um outro somatório aqui. Na conversa que ele teve com o Marcos Braz, talvez com o Marcos Braz só e não com toda a diretoria, ele tenha, de certa forma, acenado com essa possibilidade. Explicar para o Marcos Braz que ele precisava ir, mas que ele gostaria de voltar. É até muito estranho uma outra... E aí eu estou especulando. Uma outra coisa estranha foi a resposta do Marcos Braz na última entrevista coletiva também, dizendo que ele não poderia garantir o Rogério Senna que todo funcionário contratado por uma empresa não pode garantir. Então, assim, eu, de novo, eu acho que talvez não seja para exatamente agora, mas eu acho que no final do primeiro ano de contrato... Outra coisa também, o pessoal está falando aí que a multa recisória é de 10 milhões de euros. Ninguém disse isso oficialmente. Nem o Benfica nunca disse isso. e nem o Jorge Jesus falou nunca disso. Então, assim, essa informação de 10 mil euros de multa, aqui em Portugal nunca foi dito isso. Então, assim, o que eu acho é que... Eu quero que o Flamengo seja campeão, obviamente, mas uma volta do Jorge Jesus para o Flamengo em algum momento seria a volta de um grande ídolo como treinador. Eu costumo dizer, o Jorge Jesus é o maior ídolo treinador que o Flamengo já teve. E a volta dele seria muito bem-vinda. Peço que, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente aqui, não se inscreva, se inscreva no sinal de ativar o sininho todos os dias, vídeo pela manhã aqui para você. Aquele abraço. Tchau, tchau.